O nono congresso da Rede Unida foi sede para três fóruns de abrangência latino-americana. Vamos saber como cada um deles contribui para o avanço no campo da saúde. Nós estamos agora implementando a grande reforma do sistema de saúde do Rio de Janeiro e a maior implementação de atenção básica em uma gestão no Estado do Sistema Único de Saúde. Então, o modelo de agilidade, de eficiência que a gente tem conseguido nesse início de implantação, eu acho que a gente contribui nesse sentido e, ao mesmo tempo, a gente busca nesse congresso contribuições de igual qualidade espalhadas pelo Brasil. Existem diversas iniciativas de muito boa qualidade que a gente vai incorporar no nosso projeto. O processo de reforma do processo da atenção primária, a atenção básica, já aconteceu na Espanha nos anos 80, 90. Mas, ainda agora, quando consideramos que está bem desenvolvido, ainda agora há coisas que estão por melhorar. Então, o que é a atenção população tem uma cobertura quase total, né? Podemos dizer que o que é a normativa que está na Constituição do Direito à Saúde está sendo conseguido. Mas, ainda, porque o pessoal está aqui também, é preciso compartilhar as experiências da Espanha com outros países para aprender de novas possibilidades de desenvolvimento, né? A Uruguai, estamos em um processo de reforma do setor de saúde desde o ano 2005, onde, justamente, um dos temas é o desenvolvimento, uma estratégia é o desenvolvimento, nós chamamos o primeiro nível de atenção, que vendría a ser o que você chama atenção básica, e que se caracteriza por uma rede muito forte do setor público, que está distribuída em todo o país, Montevideo e os 18 departamentos, mas também com co-participação e complementação com um setor privado regulado que existe no país, que são mutuais ou cooperativas médicas. Temos muitas relações com o Brasil. Por um lado, a nível mais, o que tem que ver com as autoridades reguladoras, o Ministério da Saúde do Brasil e o Ministério da Saúde do Uruguai, temos muitos convenios de cooperação, sobre todo, o Brasil está apoiando em aumentar a capacidade da regulação que tem o Ministério da Saúde do Uruguai. Mas, em realidade, temos bastante... E depois, o outro que trabalhamos muito com o Brasil é a fronteira, é a vigilância epidemiológica. Todo o tema do dengue, chagas e datidosis, trabalhamos em conjunto. E, no caso do Ribeira, insisto, com o município de Ribeira de Ibramento, que em total são 220 pessoas, trabalhamos muito também no tema do controle do SIDA, porque Ribeira, depois de Montevideo e outra cidade do Uruguai, é a terceira maior incidência do SIDA. E, por isso, trabalhamos em conjunto os planes de Ribeira de Ibramento e Ribeira juntos. Para nós existe uma figura de comitês de saúde, que são voceros voluntários de as comunidades, que trabalham para lograr uma melhor qualidade de vida e uma melhor saúde, não tanto para o indivíduo, mas para a coletividade, em base nas necessidades próprias de sua própria comunidade. Então, isto está apoiado tanto na Constituição, como na Lei dos Consejos Comunais, e, por sua importância, tem um papel fundamental na parte da saúde da Venezuela. Para, em quanto à participação social, Venezuela e o Brasil têm muitas similitudes, porque a participação é algo muito importante na ejecução das políticas. Então, sempre é enriquecedor intercambiar, porque há muitas experiências que poderiam complementar o vivido e o aprendido por cada um dos países. Nesse Congresso, o Eixo da Cidadania trouxe experiências e produções de conhecimento que daria para a gente agrupar mais ou menos um bloco, que seria o da participação social e popular e o controle social na saúde, que aí teve vários trabalhos que abordam experiências de conselhos locais, de conselhos municipais, do Conselho Nacional de Saúde, enfim, as expressões da participação dentro dos espaços conquistados na saúde, outras experiências de participação ativa e direta das comunidades na produção de saúde, tanto na atenção à saúde, onde a gente possa ter o usuário participando na construção do seu projeto terapêutico de cuidado, de autocuidado, junto com o profissional de saúde, onde a gente possa ter a participação do conjunto daqueles atores que estão envolvidos nos processos de educação e de formação na saúde e onde a gente possa ter relações nos processos de trabalho mais compartilhadas entre os trabalhadores, os gestores e aqueles que estão no gerenciamento dos serviços de saúde e, ao mesmo tempo, a gente possa, nos espaços do controle social, ter relações mais democratizadas, tanto nos conselhos, nas conferências, em todos os espaços, para que, de fato, a gente possa vivenciar o exercício da cidadania e da democracia ativa. Não é qualquer educação na saúde. É uma educação que leve os princípios do SUS, que leve os princípios da própria reforma sanitária, que antecede ao SUS, e que devem ser vislumbrados como o horizonte, baseada nos princípios também de igualdade nesta formação, nesta educação. E, claro, tendo em meta sempre a população. O profissional de saúde é um ator fundamental no nosso sistema. O sistema de saúde é feito de relação entre pessoas, entre usuário, profissional de saúde, gestor, profissionais bem formados, desempenham melhor as suas funções e podem transformar a realidade do nosso sistema. Hoje a gente tem uma carência de formação profissional adequada, principalmente na área técnica e na área de atenção primária. Uma das nossas missões aqui na Rede Unida e de todos os gestores é conseguir ampliar essa formação e conseguir que essa formação cresça para o país inteiro. No município do Rio, especificamente, a Escola Politécnica hoje está formando dois mil técnicos de agentes de vigilância em saúde para que a gente consiga cumprir uma das prerrogativas e ter a ousadia de cumprir a lei, que é que todos os profissionais de saúde, pelo menos, sejam técnicos. Então, dois investimentos são fundamentais. O primeiro investimento na educação formal, em processos formativos formais, e outro na educação permanente, aquela que acontece com os profissionais que já trabalham no sistema, que acontece no dia a dia dos serviços, nas unidades de saúde. A saúde está incorporando cada vez mais papel, peso na diplomacia internacional. Então, cada vez mais nestes tempos, ela se torna como um dos principais instrumentos da diplomacia internacional. A saúde é um tema tão importante que não pode ser na exclusividade, na temática das disciplinas da saúde, tem que incorporar as coletividades, atividades aos coletivos, finalmente nesse objetivo, que é o objetivo do empoderamento e da co-responsabilidade na saúde. O SUS que queremos é um sistema igual para todo mundo, que todos possam realmente utilizar esse sistema, confiar num sistema, e que não precise, que não deseje ter um sistema privado privado para cuidar da sua saúde. O SUS que queremos é um SUS universal, completo, com acesso, com equidade, próximo do cidadão, numa relação afetuosa, um afeto entre o sistema e o cidadão absolutamente fundamental, e que trate a saúde de uma maneira muito mais ampla do que propriamente a promoção da saúde orgânica, mas assim potencializando toda a relação do cidadão com a comunidade e com a sociedade de uma forma geral. No próximo bloco, oficinas, tábulas e atividades culturais no 9º Congresso da Rede Unida. Até já!